Para fazer uma aplicação em qualquer um dos nossos fundos de investimentos, basta realizar um login no site da XP, com seu código de cliente e senha. Depois clique em Produtos e procure por Fundos de Investimentos. Se você já sabe em qual fundo vai investir, clique em Aplicar. Você será direcionado para um ambiente de aplicação. Selecione o fundo que você está buscando, insira o valor da operação, a data que você deseja aplicar e digite a sua assinatura eletrônica. Caso a aplicação seja para o mesmo dia, deixe o campo Agendar Solicitação em branco. Se você quiser conhecer melhor sobre nossos produtos, clique em Fundos Disponíveis – Listas de Fundos. Você encontrará uma seleção de mais de 400 fundos de investimentos, divididos em classes como Renda Fixa, Multimercados, Ações e Cambiais.